Fala galerinha, mãozinhas do Arte com Godoy na área aqui no SXP Resolve aqui do Explicalandia e vamos embora aqui no Enem 2016, terceira aplicação, meu Deus do céu, esse ano aqui teve umas 30 mil aplicações, né? Gente, a questão é uma questão aparentemente simples, mas ela traz aqui algumas pegadinhas de uma maneira geral e talvez um entendimento melhor que você tenha sobre algumas palavras, alguns termos, talvez possa te ajudar de uma maneira bastante interessante. Aqui ela está falando sobre o Baião, o Baião é o ritmo popular da região Nordeste, então, cara, sem muita demora, sem muitas delongas, eu vou sublinhar aqui para vocês rapidinho essa parte. Por quê? Porque está falando aqui de um negócio chamado Baião, Baião. Pois é, a gente está falando aqui de algo relacionado ao Nordeste. Isso é importante porque depois vocês vão perceber o quanto que isso vai estar ajudando de certa forma. Só que depois ele fala aqui de um tal de Lundu, 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 Lundu. Pois é, isso aqui tem uma relação muito interessante com a cultura afro, né? A cultura africana, então, a gente tem uma ideia de que isso aqui vai ser uma herança africana aqui para o nosso país. Vamos lembrar também que o Lundu aqui, ele tem uma relação com dança, vocês vão encontrar Lundu dança e vocês também vão encontrar ele relacionado à música, né? A canção. No caso específico que está falando de canção, porque o Baião é um ritmo, é alguma coisa associada à música, não é isso, então vocês têm que ter uma ideia de que provavelmente, então, esse... Deixa eu trocar aqui rapidinho. Eles estão trabalhando em cima da ideia de Lundu enquanto canção. Só para agregar um valor aí para vocês, o Lundu, ele tem relacionado aí com alguma coisa do tipo... associado ao estalar dos dedos. Que mais, Godes? Tem uma relação aí também com postura corporal. Então, a gente vai vendo aí algumas informações. Tem aí um instrumento que é interessante aqui dentro de um contexto, é um acompanhamento aí de um instrumento chamado bandolim. Bandolim, beleza? Então, só estou aqui trazendo para vocês algumas possibilidades dessa canção, dessa música, né? Aqui eles também têm uma ideia de que tem algo associado a algo assim... É meio... É algo ligado ao cômico, né? Alguma resenha, alguma coisa assim. É mais ou menos isso, acho que está bom. Acho que a gente agrega bastante aqui dentro de um contexto. Alguma coisa relacionada a algo cômico, alguma resenha que eles estão tirando, alguma coisa assim desse tipo, tá? Então, a gente tem aqui uma ideia desse lundu aí para vocês, para que vocês tirem aí as suas dúvidas. Aí também fala aqui do canto chão. O canto chão, quem não lembra, quem ainda não deu uma olhada, a gente vê muito isso na Idade Média lá. A gente vê... É um canto praticado aí pela Igreja Católica, principalmente pelos missionários aqui. É um canto litúrgico, né? E aí, você já percebe que eu tenho uma mistura de coisas aqui, de uma maneira geral. E aí, um dos grandes sucessos desse Baião, veio com a música homônima chamada Baião, desse cara sensacional chamado Luiz Gonzaga, em parceria com Humberto Teixeira. Então, olha quanto que você tem que ter aqui de noção de muitas coisas que vão aparecendo aqui dentro de uma maneira geral. Os elementos regionais que influenciaram culturalmente, olha lá, ele está falando dos elementos regionais que influenciaram culturalmente o Baião. Pronto, aqui está o X da questão. E aí, quando a gente olha para as obras a seguir, a gente vai agora começar a ter essa noção. Aqui, eu estou falando de Baião. Se você sabe que é Baião, você que vive no Nordeste, você tem uma noção. Quem é de outro país, ou de outro país é massa, de outra região, talvez não tenha essa certeza. Vamos lembrar que é importante deixar bem claro aqui para vocês que não é que o Enem, ele trabalha com regionalismos. Mas eu acho que você, que não é do Nordeste, por exemplo, essa questão para o nordestino é tranquila. Mas a questão para alguém de uma outra região do país, talvez tenha uma dificuldade. Mas aí que está a grande diferença da prova do Enem, que você tem que estar antenado a vários tipos de assuntos, vários tipos de conteúdos. Então, dentro desse contexto, eu olho para a letra A, essa obra do Heitor dos Prazeres, ela está falando de samba. Gente, se você conhece o Baião, o Baião está associado a uma coisa, tipo algo associado ao forró, alguma coisa assim. É um ritmo que você tem ali das quadrilhas, forró, quadrilhas. É o que me lembra quando eu falo do Baião de uma maneira geral. Então, é alguma coisa, aí eu lembro aqui daquele famoso trio nordestino, né cara? Eu lembro desses elementos aqui quando eu falo de um ritmo como esse. Então, quando eu trago à tona um samba de terreiro, então você já elimina automaticamente. A segunda cena é um amolador de facas. Um trabalho aqui de um artista popular aí, o Adalto Lopes. E aí eu começo a pensar, opa, elementos regionais que influenciaram culturalmente o Baião. É tranquilo, né? Eu acho que tem alguma coisa aqui nessa letra. Mas vamos ver a letra C. Folia de Reis. Godoy, o que é folia de reis que eu não sei? Olha aí como o Enem vai pegar você aí pela orelha e vai te dizer, olha brother, você tem que conhecer essas coisas, tá? Então, folia de reis é mais comumente chamado de reisado. Reisado, quem não lembra, quem não sabe, é um alto natalino, né? Então, eu tenho aqui algo associado ao nascimento do menino Jesus. E lá você vai ter alguns personagens. É aqui que aparece o boi, aparece o Mateus, alguns personagens famosos. Mas quando eu penso aqui no alto natalino, no nascimento de Jesus, alguma coisa, cara, isso aqui não tá associado ao Baião. Você percebe? Aqui eu tenho esse Lampião a cavalo. Opa, isso é interessante também. E aqui eu tenho o violeiro de Almeida Júnior. Quem conhece Almeida Júnior, sabe que ele é um cara, Almeida Júnior, ele é um cara que nasceu numa cidade chamada Itu, em São Paulo. Então, eu vejo aqui uma cena típica de interior. Cena típica de interior, certo? Com o violeiro aqui. Olha como essa questão é legal, porque a gente acaba abrindo possibilidades para muitas reflexões. E aqui eu tenho um tocador de viola, um violeiro. Essa cena, ela tem relação com a proposta do Baião? Cara, eu vou ser muito bem objetivo aqui. Eu tô falando de Itu, interior de São Paulo. E aqui eu tô falando de Nordeste. Um ritmo popular da região Nordeste do Brasil. Você entendeu, cara? Se você conhece Almeida Júnior, sabe que ele é paulista, essas coisas todas. Cara, você eliminaria a letra E. E agora, Godoy? Entre a letra B e a letra D. Os elementos regionais que influenciaram culturalmente o Baião aparecem em outras formas artísticas e podem ser verificadas na obra. Cara, vamos pensar que Mestre Vitalino, ele é um grande nome. Mestre Vitalino, ele é um grande nome da cultura popular, certo? É um artista popular, tá muito associado à cultura popular e ele tem uma relação muito interessante com essa ideia do Nordeste, principalmente pelo fato dele ser lá pernambucano e tal, aquela coisa toda. Então, dentro desse contexto, a gente percebe que eu tenho um artista que está trabalhando em cima da ideia de valorizar a cultura desse Nordeste, a cultura desse povo de uma maneira muito forte. Então, dentro desse contexto, a gente começa a perceber o quanto que o Mestre Vitalino, talvez, dentro desse contexto, respira essa arte de uma maneira muito forte, entendeu? Então, essa cultura popular dentro do trabalho do Mestre Vitalino, ele acaba sendo bem mais próximo dentro de um contexto. Quem não lembra do Mestre Vitalino é aquele cara associado ao trio nordestino, aquele tocador de zabumba, do triângulo, aquela coisa toda. E só para resolver de uma vez por todas, o Adalto Lopes, o Adalton Lopes, parece uma besteira isso, cara, mas olha o que acontece com o Adalto Lopes. Ele, por mais que ele retrate, talvez, uma cena da cultura popular, alguma coisa assim de tipo o povo, né? Ele é um artista fluminense lá do Rio de Janeiro. Então, a gente resolve essa questão. Rio de Janeiro, São Paulo, Samba, Reisado. Mestre Vitalino tem muito mais a ver com a proposta do que está sendo colocado aqui de uma maneira geral. É uma questão que deu um trabalho, porque trouxe um monte de informações e você percebe? Ó, se eu não sei o que são essas coisas aqui ou de onde eles são, eu teria uma grande dificuldade em gabaritar a letra D aqui. Então, fica ligado. A gente tem isso como uma referência bem interessante para o nosso querido vestibular. Mãozinhas do Godói se despedindo. Forte abraço para todos. Mãozinhas do Godói se despedindo. Mãozinhas do Godói se despedindo.